O sítio agropecuária Edson Tomazella já é conhecido na região de Lobato, no estado do Paraná, por sua história na pecuária leiteira. Há mais de 30 anos na atividade, o produtor Edson agora abre as porteiras da propriedade para também mostrar este trabalho para você. Há aproximadamente 30 anos na atividade, 30, 32, e começamos praticamente por lazer, eram poucas vacas, e fomos melhorando através do uso de inseminação artificial, de genética. A base genética do meu rebanho ainda não tem animais de fora, são animais oriundos aqui da propriedade mesmo, através de inseminação e de uso de melhoramento. E daí em diante a gente começou a fazer o uso da inseminação, que foi uma grande alavancada no processo produtivo. E junto com você melhora a genética dos animais, ela vai puxando a cadeia, a parte de produção de volumoso, mineralização, arraçoamento, dieta, e estão aí no processo de mudança, não para. Exemplo de manejo bem feito, Edson também fala sobre a importância de uma alimentação de qualidade, mineralização do rebanho. E nesse contexto, cita os suplementos minerais Matsuda que utiliza. O animal tem que comer para ele produzir. Então aquilo que ele vai estar comendo é o que ele vai estar te retornando em termos de produção. O alimento ideal para um ruminante, e principalmente pensando em custo, ainda é a pastagem bem manejada, adubada, no verão, você tem um bom retorno. Então você acaba otimizando com isso daí os índices zootécnicos. E a mineralização nessa parte, ela entra, é fundamental. Se você não tiver um animal bem mineralizado, você não vai ter esse sil, ou você vai ter esse sil não tão fértil por volta desse período. E isso daí a gente conseguiu um avanço muito bom. Normalmente, o meu intervalo entre parto hoje está por volta de 13 meses, 13 e meio. Vários animais manifestando sil aí 30, 35 dias após parto. A gente até tem pulado aí muitas vezes um primeiro sil, devido para esse animal não ter que ficar curto a lactação. Então aí é a questão de uma integração. Um bom volumoso, junto com uma boa ração e um bom mineral. Entrando agora, outono, partindo para o inverno, que a gente começa a raçoar com o volumoso, aí eu já começo a trabalhar com o Lack Gold na ingestão forçada e o Top Milk vitaminado à disposição no coxo para um animal lambê. E depois tem as outras categorias, nuvilhas, bezerras, também recebe o sal apropriado. A bezerra fêmea, ela nasceu, ela fica aí por volta até do quarto, quinto dia com a mãe. Assim, mama à vontade. As primeiras 24 horas fica com a vaca. Depois a gente separa, mas ela ainda permanece de manhã e à tarde com o animal, para mamar o pacolostrá. A partir do quinto dia, sexto dia, ela vai para a casinha. Na casinha, a gente hoje está fornecendo leite, 3 litros de manhã e 3 litros à tarde. E já entramos com o suplemento mineral de bezerro. Ele é muito palatável, esse mineral, então ele acaba estimulando também essa ingestão. O resultado tem sido bastante satisfatório. Um curto intervalo de tempo separa a fase das bezerras, das novilhas. E o mesmo cuidado que Edson dispensa aos pequenos animais, ele também possui com essa categoria. Um deles, a utilização do suplemento mineral Top Milk Novilha. Ele é fornecido diariamente. A gente vai medindo o consumo, conforme o tamanho do animal vai aumentando. Com a inclusão desse produto, eu observo um melhor consumo. Porque ele vem com o farelo na composição dele e ele é mais palatável, acaba estimulando mais o consumo. E, teoricamente, os animais pelados ficam mais bonitos, houve melhora. A Matsuda agradece a você, Edson. Mais um produtor que nos recebe para mostrar o que tem de melhor. Um trabalho bem realizado. E, teoricamente, os animais pelados ficam mais bonitos, houve melhora.